A saudade apertou e eu voltei, e eu voltei pra ficar a seu lado Opa, opa, ponta na garganta, meu peito se ranga, no sentido calado Pois é, pois é, mas corre nas veias, esse sangue vermelho Que me faz explodir, que me faz, que me faz Seu branco é o encanto, eu visto esse manto E aí